A Amazônia, a vida é essa, trabalhando pesado, olha aí, olha a quantidade de botigas de gás que ele vai levando, isso aqui é a Amazônia, a força do homem da Amazônia, aqui a força do homem da Amazônia, você não imagina o quanto é um peso dessa botiga, e sobe a escada, desce a escada, e além do mais, ele leva ela cheia também, também a forma que vai vazia, eles carregam cheia, então aqui é a nossa Amazônia, tá aí a força do homem da Amazônia, vamos valorizar a Amazônia.